Oi gente, estamos de volta e no vídeo de hoje eu quero convidar vocês para uma experiência diferente que eu nunca fiz no meu canal, porque há muito tempo eu tento solucionar o problema de como apresentar contos para vocês, esse gênero, esse formato literário tão importante sem dar spoilers e ao mesmo tempo sem ficar superficial demais vocês sabem que aqui no meu canal eu trago resenhas semanais sempre tomando cuidado para não estragar o prazer da leitura porque eu acho que é muito melhor que a pessoa saia do meu vídeo morrendo de vontade de ler aquele livro do que sentindo que acabou de assistir um resumo da história mas com os contos é muito difícil fazer isso, eles são muito curtinhos e eu fico me dividindo em como fazer eu já consegui trazer coletâneas de contos, consegui falar de livros que contêm vários contos mas não consigo falar especificamente sobre eles então eu vou tentar uma experiência diferente eu entendo que um conto para ser aproveitado precisa ser experimentado por completo e como eles são muito curtos dá para fazer de uma vez só então eu resolvi ler na íntegra um conto de que eu gosto muito que é a casa tomada do Julio Cortázar um escritor argentino extremamente conhecido famoso pelo estilo realismo mágico que está contido aqui junto com outros contistas de diversas nacionalidades nessa coletânea super bonita que eu tenho Cossack Naif infelizmente já está esgotada talvez você consiga encontrar em algum selo mas de qualquer maneira é um conto que está na internet ele é extremamente famoso lá na Argentina então é estudado na escola eu resolvi ler esse conto na íntegra e depois fazer um comentário sobre ele mas tem uma diferença eu acredito que no formato de vídeo ficaria cansativo eu acho que um conto precisa ser ouvido eu acho que esse formato, leitura de contos combina mais com o áudio do que com a visão então eu estou simultaneamente lançando a leitura desse conto junto com o meu comentário lá no Spotify eu criei uma página para mim na parte de podcasts do Spotify algumas pessoas me pediram para colocar no iTunes para colocar em outras plataformas mas eu ainda não sei como fazer isso se possível eu vou colocar já mas se não eu garanto para vocês que está no Spotify e se você preferir está aqui no YouTube na sequência dessa minha introdução vai sumir a imagem vai ficar só uma tela uma fotografia e só o áudio porque eu quero que você se desligue eu não quero que você fique olhando para o computador eu quero que você ouça esse conto no trânsito ou enquanto lava a louça ou enquanto barra o chão ou então antes de dormir tem que ser como a gente faz com os podcasts a gente consome enquanto está fazendo tarefas manuais então eu vou deixar essas duas opções por enquanto e se vocês gostarem do formato eu invisto mais vezes como esse é o inaugural eu vou colocar aqui no YouTube também até porque eu sei que muita gente não sabe como funcionam os podcasts não tem o hábito de usar então fica aqui no YouTube espero que vocês gostem e tem um motivo de eu ter escolhido o Julio Cortácer para abrir essa nova série é que ele é autor de uma frase que eu acho sensacional que resume o que é a diferença entre um conto e um romance ele faz um paralelo com as regras do boxe ele diz que enquanto um romance precisa ganhar por pontos o conto precisa ganhar por nocaute é um soco na cara uma coisa rápida uma coisa repentina isso é um conto dentro da literatura esse conto dele A Casa Tomada é um nocaute e inspirada nessa frase genial eu vou chamar essa série de contos lidos para vocês de nocautes literários aproveite e depois me conta aqui embaixo o que vocês acharam A Casa Tomada por Julio Cortácer gostávamos da casa porque além de espaçosa e antiga hoje que as casas antigas sucumbem a liquidação mais vantajosa de seus materiais ela guardava as lembranças de nossos bisavós do avô paterno de nossos pais e de toda a infância Irene e eu nos acostumamos a persistir ali sozinhos o que era uma loucura pois na casa podiam morar oito pessoas sem incomodar umas às outras fazíamos a limpeza de manhã levantando-nos às sete e por volta das onze eu deixava para Irene os últimos cômodos por arrumar e ia para a cozinha almoçávamos ao meio dia sempre pontuais já não restava nada a fazer além de uns poucos pratos sujos era gratificante almoçar pensando na casa profunda e silenciosa e em como nos bastávamos para mantê-la limpa por vezes chegamos a pensar que fora ela que não deixou que nos casássemos Irene rejeitou dois pretendentes sem maiores motivos e minha Maria Esther morreu antes que chegássemos a nos comprometer entramos nos quarenta anos com a ideia não manifesta de que o nosso um simples silencioso casamento de irmãos era a clausura necessária da genealogia assentada pelos bisavôs em nossa casa um dia morreríamos ali uns primos ociosos e esquivos ficariam com a casa e a demoliriam para enriquecer com o terreno e os tijolos ou talvez ela fosse justiceiramente tombada por nós mesmos antes que fosse tarde demais Irene era uma menina nascida para não incomodar ninguém além de seus afazeres matinais passava o resto do dia tricotando no sofá do quarto não sei porque tricotava tanto acho que as mulheres tricotam quando encontram nesse labor o grande pretexto para não fazer nada Irene não era assim sempre tricotava coisas necessárias suéteres para o inverno meias para mim chales e coletes para ela às vezes tricotava um colete e depois o desfazia num instante porque não gostava de algum detalhe era engraçado ver na cestinha um monte de lã encrespada resistindo a perder a sua forma de algumas horas aos sábados eu ia até o centro comprar lã Irene confiava no meu gosto alegrava-se com as cores e nunca tive de devolver novelos eu aproveitava essas saídas para dar uma volta pelas livrarias e perguntar inutilmente se havia novidades em literatura francesa desde 1939 nada de valor chegava à Argentina mas é da casa que me interessa falar da casa e de Irene pois eu não tenho importância pergunto-me o que Irene faria sem o tricô alguém pode reler um livro mas quando um pulover está pronto não se pode repeti-lo sem escândalo um dia encontrei a gaveta debaixo da cômoda de canfureira cheia de chales brancos verdes lilases estavam com naftalina empilhados como numa loja de miudezas não tive coragem de perguntar a Irene o que ela pretendia fazer com eles não precisávamos ganhar a vida recebíamos todo mês a renda dos campos e o dinheiro aumentava mas Irene só se distraía com o tricô mostrava uma destreza maravilhosa e minhas horas voavam ao ver suas mãos como ouriços prateados agulhas indo e vindo e uma ou duas cestinhas no chão onde se agitavam constantemente os novelos era bonito como não me lembrar da distribuição da casa a sala de jantar um cômodo com gobelins a biblioteca e três quartos grandes ficavam na parte mais retirada a que dá para Rodrigues Penha apenas um corredor com uma porta de carvalho maciça isolava essa parte da ala dianteira onde havia um banheiro a cozinha nossos quartos e a sala de estar central para a qual davam os quartos e o corredor entrava-se na casa por um saguão com maiólica e a parte gradeada dava para a sala de estar de maneira que a pessoa entrava pelo saguão abria a porta e entrava na sala de estar nas laterais ficavam as portas de nossos quartos e de fronte ao corredor que levava para a parte mais retirada avançando pelo corredor abria-se a porta de carvalho e além dela começava o outro lado da casa ou então dava para virar à esquerda justamente antes da porta e seguir por um corredor mais estreito que levava a cozinha e ao banheiro quando a porta estava aberta notava-se que a casa era muito grande caso contrário dava a impressão de um apartamento desses que se constroem agora onde mal dá para se movimentar irene e eu vivíamos sempre nesta parte da casa quase nunca ultrapassávamos a porta de carvalho a não ser para fazer a limpeza pois é incrível como junta poeira nos móveis buenos aires é uma cidade limpa mas isso se deve a seus habitantes e não a outra coisa a pó de mais no ar a primeira alufada já se apalpa a poeira nos mármores dos consoles e entre os losangos dos tapetes de macramê dá trabalho tirar bem o pó com o espanador pois ele voa paira no ar e logo depois se deposita novamente nos móveis e pianos sempre me lembrarei disso com nitidez porque foi simples e sem circunstâncias inúteis irene estava tricotando em seu quarto eram oito da noite e resolvi levar ao fogo a chaleirinha do mate segui pelo corredor até confrontar-me com a porta de carvalho encostada e estava dobrando o canto em L que levava à cozinha quando ouvia algo na sala de jantar ou na biblioteca o som chegava impreciso e surdo como cadeiras tombando no tapete ou sussurro abafado de conversa escutei-o também ao mesmo tempo ou um segundo depois no fundo do corredor que vinha daqueles cômodos até a porta joguei-me contra a porta antes que fosse tarde demais fechei-a de golpe apoiando o corpo felizmente a chave estava posta do nosso lado e também tranquei o ferrolho grande para maior segurança fui até a cozinha esquentei a chaleirinha e ao voltar com a bandeja disse para irene tive que fechar a porta do corredor tomaram a parte dos fundos ela deixou o tricô cair e me fitou com os olhos sérios e cansados tem certeza? assenti então disse recolhendo as agulhas teremos de viver deste lado fiquei cevando o mate com muito cuidado mas ela demorou um pouco para retomar seu trabalho lembro que estava usando um colete cinza eu gostava daquele colete foi difícil nos primeiros dias porque tínhamos deixado na parte tomada muitas coisas de que gostávamos meus livros de literatura francesa por exemplo estavam todos na biblioteca irene sentia a falta de uns tapetes de um par de pantufas que tanto a abrigavam no inverno eu sentia a falta de meu cachimbo de zimbro e acho que irene pensou numa garrafa de espiridiana de muitos anos volta e meia mas isso aconteceu apenas nos primeiros dias fechávamos alguma gaveta nas cômodas e olhávamos com tristeza não está aqui mas também tivemos vantagens a limpeza da casa se simplificou tanto que mesmo nos levantando tardíssimo às nove e meia por exemplo não eram nem onze horas e já estávamos de braços cruzados irene se acostumou a ir comigo à cozinha para me ajudar a preparar o almoço pensamos bem e decidimos o seguinte enquanto eu cuidava do almoço irene prepararia alguns pratos frios para comermos à noite ficamos contentes porque sempre fora incômodo ter de deixar os quartos ao entardecer para cozinhar agora nos bastavam a mesa no quarto de irene e as travessas de fiambre irene estava contente porque tinha mais tempo para tricotar eu andava um pouco perdido por causa dos livros mas para não afligir minha irmã comecei a examinar a coleção de selos de papai e isso me serviu para matar o tempo nós nos divertimos muito cada um com suas coisas mas sempre reunidos no quarto de irene o mais confortável às vezes irene dizia veja este ponto que inventei não parece o desenho de um trevo pouco depois era eu quem lhe punha diante dos olhos um quadradinho de papel para que visse a excelência de algum selo da ilpen ou malmede estávamos bem e pouco a pouco começamos a não pensar pode-se viver sem pensar quando irene sonhava em voz alta eu logo perdi o sono jamais consegui me acostumar com aquela voz de estátua ou de papagaio voz que vem dos sonhos não da garganta irene dizia que os meus sonhos consistiam em grandes solavancos que às vezes derrubavam o cobertor a sala ficava entre nossos quartos mas de noite se escutava qualquer coisa na casa ouvimos a respiração e a tosse um do outro pressentíamos o gesto que levava ao interruptor do abajur as insônias mútuas e frequentes a fora isso tudo na casa estava quieto de dia eram os rumores domésticos o roçar metálico das agulhas de tricô o farfalhar das folhas do álbum filatélico quando viradas a porta de carvalho acho que já disse isso era maciça na cozinha e no banheiro que ficavam ao lado da casa tomada começávamos a falar mais alto ou então irene entoava umas canções de ninar numa cozinha há muito barulho de louça e vidros para que outros sons irrompam pouquíssimas vezes ali ficávamos em silêncio mas quando voltávamos para os quartos e para a sala a casa ficava quieta na penumbra e até passávamos mais devagar para não incomodá-los acho que era por isso que de noite quando irene começava a sonhar em voz alta eu perdi o sono imediatamente é quase a repetição da mesma coisa sem as consequências de noite costumo sentir sede e antes de irmos nos deitar eu disse a irene que ia até a cozinha pegar um copo d'água da porta do quarto ela tricotava ouvi um barulho na cozinha talvez na cozinha talvez no banheiro porque o corredor em L abafava o som parei de forma brusca e isso chamou atenção de irene e ela veio até meu lado sem dizer palavra ficamos escutando os ruídos percebendo claramente que eram deste lado da porta de carvalho na cozinha e no banheiro ou no próprio corredor quase do nosso lado nem sequer nos olhamos apertei o braço de irene e fomos correndo até a porta gradeada sem olhar para trás os ruídos soavam mais fortes porém sempre surdos as nossas costas fechei a porta de um só golpe e ficamos no saguão já não se ouvia nada tomaram essa parte disse irene o tricô pendia de suas mãos e os fios iam até a porta e sob ela se perdiam ao ver que os novelos tinham ficado do outro lado soltou o tricô sem olhá-lo teve tempo de fazer alguma coisa perguntei-lhe inutilmente não nada só tínhamos a roupa do corpo lembrei dos 15 mil pesos no armário de meu quarto tarde demais como ainda me restava o relógio de pulso vi que eram 11 da noite rodeei com o braço a cintura de irene acho que ela estava chorando e assim fomos para a rua antes de nos afastarmos senti pena fechei bem a porta da entrada e joguei a chave no bueiro vai que algum pobre diabo resolve roubar a casa e se enfiar ali a essa hora e com a casa tomada esse foi o conto a casa tomada um conto naturalmente muito importante e bastante estudado em escolas e universidades da Argentina tanto que basta a gente digitar casa tomada no google imagens e a gente vai encontrar material argentino e muitos esboços rascunhos mostrando a planta da casa conforme a descrição feita pelo narrador da história isso ajuda inclusive a gente a visualizar a localização geográfica de cada cômodo dessa casa é importante para a compreensão do conto mas ficou bastante claro que era uma mansão muito grande que tinha toda uma ala onde ficavam quartos e a biblioteca que não era tão utilizada e que era separado do restante da casa a parte onde os irmãos ficavam morando por mais tempo apenas por uma porta de carvalho de madeira maciça e como em outros contos e histórias do realismo mágico acontece nesse conto um evento estranho absurdo ilógico que no entanto é passado como se fosse a coisa mais natural do mundo pelos personagens a gente fica se perguntando como assim a casa foi tomada tomada por quem tomada por que os irmãos aceitam esse fato com naturalidade embora fiquem surpresos não fazem nada ficam imóveis e esse tipo de naturalização do absurdo é bem próprio das histórias de realismo mágico existem muitas chaves de interpretação possível para esse conto inclusive o fato dele não oferecer respostas é o que permite que a gente possa fazer tantas interpretações eu destaquei três interpretações apenas três não são as melhores não são as mais especiais mas são as três que me ocorreram quando eu Isabela fiz a leitura desse conto a primeira delas é a interpretação política muitas pessoas inclusive fazem essa interpretação eles percebem a tomada da casa e a inação dos irmãos como uma alegoria da maneira como a tirania ou o fascismo às vezes vai tomando conta da sociedade do mundo e as pessoas vão permitindo que isso aconteça gostar elas não gostam muito mas elas não contestam elas não se revoltam elas não tentam impedir e elas tentam seguir com a vida delas fingindo que nada grave aconteceu na verdade olha só até que as coisas ficaram mais simples agora eu não tenho que pensar agora eu não tenho que limpar tantos quartos agora eu tenho mais tempo livre até que não for males que vêm para bem só que isso por muitas pessoas é interpretado como o perigoso avanço da tirania das ameaças à democracia e dos modelos fascistas ditatoriais há uma interpretação histórica também a gente pode ver que o conto apesar de ter esse acontecimento absurdo que é a tomada da casa ele é bastante realista ele é bem situado no tempo ele se passa em Buenos Aires provavelmente nos anos 50 talvez na virada dos anos 60 e ele tem dois personagens que são remanescentes de uma classe que estava entrando em extinção eram os aristocratas esses dois irmãos não precisavam trabalhar eles viviam das rendas que vinham do campo então obviamente eles eram herdeiros de terras os seus parentes tinham terras no interior essas fazendas produziam uma renda que simplesmente pingava na conta dos irmãos sem que eles tivessem que se mexer então eles levavam uma vida bastante ociosa uma vida inútil improdutiva a irmã dedicada a ficar tricotando e destricotando chales coletes meias que eram inúteis tanto que uma hora de escrito que havia uma gaveta cheia de chales que não serviam pra nada não tem tanta gente pra vestir tanto chale e o irmão também não tinha nenhuma atividade produtiva ele se dedicou em algum momento ali a comprar livros franceses mas mesmo esses livros não existiam mais e depois que a casa foi tomada e ele perdeu a biblioteca ele resolveu criar um novo hobby que é se divertir com a antiga coleção de selos do seu pai então é uma classe ociosa que são esses dois irmãos fósseis de uma de um passado que estava ficando pra trás no século 20 o século da produtividade o século em que a aristocracia de fato foi enterrada e que passou-se a desprezar com mais forças do que nunca essa classe de pessoas improdutivas é uma interpretação possível é essa de que segue a linha histórica mas a interpretação que mais me fascina é a psicológica ou a psicanalítica que entende que a casa onde vivem esses irmãos é uma representação do espaço interno que cada um de nós temos dentro de nós como se quem nós fôssemos nossos eu fôssemos uma casa e todos nós temos na nossa casa a área em que nós recebemos as visitas nós temos os quartinhos de despejo onde a gente coloca coisas onde a gente não quer que ninguém entre coisas que a gente não quer que ninguém veja e que nós mesmos queremos esquecer que existam porque ai não dá muito trabalho eu dar um destino correto para essas tralhas então vou deixar aqui no quarto de despejo nós temos os nossos cofres nós temos os lugares onde nós guardamos nossas preciosidades é como se nós dentro de nós tivéssemos nossa própria casa e a maneira como a casa vai sendo tomada no conto na minha opinião também representa a maneira como às vezes nós permitimos que influências externas invadam os nossos espaços mais íntimos e vão tomando aquilo que nós temos de mais valioso os nossos espaços íntimos a ponto de chegar um momento em que nós nos sentimos expulsos de nós mesmos já deve ter acontecido com você a sensação de que você mudou tanto o mundo fez você mudar tanto algum relacionamento ruim com parente ou com namorado cônjuge ou chefe ou amigo exerceu tal influência sobre você que você já não se reconhece mais como você era antes você se sente expulso de você mesmo e a gente vai absurdamente exatamente como os personagens do conto permitindo que a nossa própria casa seja tomada sem reação fingindo que está tudo bem contando para nós mesmos a mentira de que são males que vêm para bem no fim das contas foi até bom que esses lados da minha personalidade que eram inconvêniosos inconvenientes tenham sido tomados e tenham sido arrancados de mim mesmo porque no fim das contas dá menos trabalho e de repente nós nos vemos expulsos no olho da rua só com a roupa do corpo com todas as nossas preciosidades e tudo aquilo que nos define como nós mesmos tomados de nós essa é a interpretação que a mim mais me agrada e mais me fascina e essa é a chave de leitura que eu proponho que vocês façam mas também proponho que vocês pensem em outras coisas os melhores contos as melhores histórias são aquelas que permitem múltiplas interpretações eu espero que vocês tenham gostado desse formato eu vou tentar trazer mais contos fascinantes como este e compartilhar com vocês aqui nas plataformas de podcast um beijo para todo mundo a gente se vê tchau tchau